Glória a Deus! Aleluia! 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 Ó Deus de Israel, eu sei Que não vinha este mundo pra adorar outro rei Os leões estão fugindo sem parar Meu louvor incomodou Aleluia! 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 O risco de morrer, pois o que importa é não merecer Senhor, não vou dividir a minha adoração Estrutivo é o meu coração Vivo só pra ti, eu abro mão do céu A fé diante da morte, prefiro ser fiel Nada pode me calar, o louvor do meu coração O manchais eu abro mão, o palácio não quero não Estrutivo é o meu coração Estrutivo é o meu coração Vivo só pra ti, eu abro mão do céu A fé diante da morte, prefiro ser fiel 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 Tirei do Senhor, ele é o meu Deus O meu refúgio, a minha fortaleza A fé diante da morte, prefiro ser fiel 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 O meu coração A fé diante da morte, prefiro ser fiel A fé diante da morte, prefiro ser fiel Eu abro as mãos no céu E não perdi a gente a morte Eu vivo sem fiel